O mundo sabe muito mais sobre Mpox, portanto, não pode considerá-lo a nova Covid, sabe como lutar contra ele. A afirmativa é do diretor da Europa da Organização Mundial de Saúde, Hans Kloge. A frase se refere ao clado 1 do Mpox, que originou a epidemia atual na África Central e Oriental, e ao clado 2 do Mpox, que originou a epidemia de 2022. Apesar da preocupação com a nova variante do vírus e do alerta global, a OMS entende que as medidas adotadas para que as vacinas cheguem às regiões mais necessitadas podem evitar outro ciclo de pânico e negligência. Um novo caso da nova variante, a clado 1B, foi confirmado na Suécia na semana passada e está aliado a um surto crescente na África. O Mpox é um novo nome adotado pela OMS para a antiga bariola dos macacos, ou monkeypox em inglês. Ela é uma zoonose viral, ou seja, transmitida entre pessoas e animais. Diante do aumento do número de casos da doença em alguns países da África, a OMS decidiu decretar a Emergência Sanitária Pública Internacional este mês, com nível máximo de alerta. O Mpox é uma infecção viral, que causa lesões na pele e sintomas semelhantes a uma gripe, mas pode matar. A infecção desaparece sozinha, mas em casos mais graves pode atacar todo o corpo. Ela se espalha por meio do contato de uma pessoa infectada, inclusive por meio do sexo e conversa. Atualmente, existem duas vacinas disponíveis contra a Mpox. Atualmente no Brasil, o Ministério da Saúde negocia a compra de 25 mil doses da vacina. Somente este ano foram registradas 709 pessoas com a doença no país. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site, tatiaia.com.br.